A Secretaria de Saúde do Paraná está fazendo um alerta para o número de casos de covid aqui no Estado. O avanço da doença em outubro chamou a atenção das autoridades e profissionais da saúde. Só neste mês foram confirmados 6.421 casos, número mais expressivo desde maio, que registrou 6.462 casos no mês inteiro. O Boletim da Saúde também registrou 28 mortes por covid em outubro. A preocupação é com a baixa procura pela imunização. A vacina bivalente que está disponível para quem tem mais de 18 anos teve apenas 17% de procura. Esse mês de outubro, que ainda não terminou, acusa já praticamente um número bem maior de casos de covid-19 confirmados até do que os meses anteriores. Voltamos aos patamares de abril e de maio de 2023. Ainda não há preocupação porque esses casos todos são casos leves e não estão levando as pessoas para a internação, porém demonstra ainda mais aquilo que a gente vem repetindo várias vezes aqui no Estado do Paraná nos últimos meses, que é importante tomar a vacina bivalente contra a covid-19, que ainda se faz muito importante e protege, principalmente, protege contra os casos mais graves, mais agudos do desenvolvimento desta terrível doença, que foi responsável pela pandemia do covid-19 que acabamos de passar. Os vírus continuam circulando e nós todos temos a obrigação de continuar informando.